A lágrima que rola em seu rosto É uma frase escrita na agenda de Deus Deus está sabendo tudo o que se passa No profundo desse sofrimento seu Muita gente está querendo entender Mas ninguém consegue consolar você Só Deus, só mesmo Deus Tem remédio e alegria pra te dar Mas enquanto isso chora Assim como Ana chorou E Deus o seu pranto enxugou E a ela deu vitória Mesmo que as palavras em seus lábios cessarem Os argumentos faltarem Deus entende sua história E vai mudar Com certeza vai mudar Sua vida pode crer O que as lágrimas fazem O coração de Deus prover Mas enquanto isso chora Assim como Ana chorou E Deus o seu pranto enxugou E a ela deu vitória Mesmo que as palavras em seus lábios faltarem Os argumentos cessarem Deus entende sua história O que vai mudar E vai mudar Com certeza vai mudar A sua vida pode crer O que as lágrimas fazem O coração de Deus prover Amém? Amém.